Alô, alô, galera tricolor, aquele abraço, domingo tem duelo entre os tricolores, o gaúcho e o paulista na arena a partir das oito e meia da noite pela trigésima sexta rodada do campeonato brasileiro. A partir de agora, o Grêmio duelando não só com o tricolor paulista, mas também com o tricolor do Rio de Janeiro, com o tricolor carioca, por vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O duelo é tricolor, Grêmio, Fluminense e São Paulo. São Paulo, Fluminense e Grêmio, vai ter um papo sobre isso a partir de agora aqui no canal do Paulinho. Tem inclusive na comunidade aqui no YouTube uma enquete para você responder a torcedor do Grêmio. Estou perguntando, você acredita que o Grêmio vai passar ou pelo Fluminense ou pelo São Paulo? Não tem que passar pelos dois, tem que passar por um dos dois. Vai passar ou pelo Fluminense ou pelo São Paulo e garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores? Responda lá na comunidade. Se inscreve no meu canal, não esqueça de tocar o sininho, receber as novidades aqui do plantão e, claro, dá um joinha, dá um like para o Paulinho para mostrar que você está gostando aí dos conteúdos publicados aqui no meu canal, no plantão do Paulinho. Roda a vinheta! Vamos então para a matemática do Grêmio. São números e mais números, eu chego a sonhar com números, tantos números na minha cabeça. A matemática para o Grêmio garantir vaga através do brasileiro na Libertadores da América, na fase de grupos de 2021. Claro, sempre lembrando que se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Grêmio vai ter vaga direta na Libertadores. Vai entrar como campeão da Copa do Brasil, mas se perder a Copa do Brasil, o Grêmio vai ter que entrar pelo Brasileirão, através do brasileiro, na fase de grupos da Libertadores. Aí tem duas vagas em aberto nesse momento. A quarta vaga, através do brasileiro, que é num momento ocupada pelo São Paulo, e a quinta vaga, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, que também vem para o brasileiro e num momento ocupada pelo Fluminense. São Paulo tem 59 pontos, é o quarto colocado. Fluminense tem 57, é o quinto. O Grêmio em sexto tem 56. Então o Grêmio tem um a menos que o Fluminense, o Portinho a menos que o Fluminense e três a menos que a equipe do São Paulo. É bom lembrar o seguinte, a direção do Grêmio, o contexto tricolor, o contexto gremista, trabalha com mais seis pontos para o Grêmio garantir a vaga na Libertadores, na fase de grupos. Contando, é claro, que vença o São Paulo domingo, né, que o Grêmio vence o São Paulo no domingo, na Arena, e depois com mais uma vitória. Segundo os cálculos do Grêmio, o Grêmio garantiria a vaga para a Libertadores da América na fase de grupos. Eu contesto um pouco esse cálculo. Não é que seis pontos não vão garantir o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Poderão garantir o Grêmio, mas eu diria que o cálculo, o número, digamos, de segurança, a pontuação de segurança a partir de agora, nos próximos três jogos do Grêmio, para garantir essa vaga na Libertadores de 2021 na fase de grupos, é de sete pontos. O Grêmio trabalha com seis, eu trabalho com sete. E vou explicar por quê. Vamos para a tabela aqui, vamos para o gráfico. Primeiro, São Paulo tem cinquenta e nove pontos, dezesseis vitórias, tem mais quatro jogos por fazer, porque o São Paulo tem jogo atrasado contra o Palmeiras, na próxima sexta-feira, dia dezenove, no Morumbi, jogo atrasado do São Paulo contra o Palmeiras. Se o São Paulo vencer os quatro jogos, de cinquenta e nove vai a setenta e um pontos. Beleza. Fluminense tem mais três partidas pela frente, tem cinquenta e sete pontos, dezesseis vitórias, mais três jogos. Vencendo os três jogos, mais nove pontos, vai a sessenta e seis pontos. E o Grêmio tem cinquenta e seis pontos, treze vitórias. O Grêmio tem, para ter uma ideia, o Grêmio tem três pontos a menos que o São Paulo, dois pontos a menos que o Fluminense. Mas também, esse é o problema, vitórias. Tem três a menos que São Paulo e Fluminense. O Grêmio tem treze vitórias contra dezesseis de São Paulo e Fluminense. Se o Grêmio vencer os três jogos que tem pela frente, a partir de agora, mais nove pontos, vai chegar a sessenta e cinco. Certo? Então, a partir de agora, o Grêmio tem que, primeiro, fazer a sua parte e secar os adversários, São Paulo e Fluminense. Claro que vencendo o São Paulo, se o Grêmio vencer o São Paulo, o São Paulo vai poder ir a setenta e um. Vai perder para o Grêmio, se vai poder ir a sessenta e oito. De qualquer forma, vai ficar à frente, São Paulo, se vencer os outros três jogos, vai ficar à frente do Fluminense e também do Grêmio. Então, não serve para o Grêmio. Então, vamos à matemática tricolor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pensando enquanto direção do Grêmio, enquanto comissão técnica do Grêmio, no contexto grêmista, que projeta seis pontinhos, duas vitórias, para o Grêmio. Uma delas contra o São Paulo, para o Grêmio chegar, portanto, na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio tem cinquenta e seis. Treze vitórias. Mais três jogos. Se vencer dois dos três jogos, vence São Paulo e depois vence mais um jogo. Porque ele vai a sessenta e dois pontos e quinze vitórias. Certo? Vou mostrar porque seis pontos, para mim, não dão segurança ao Grêmio, para que o Grêmio possa garantir a vaga para a Libertadores na fase de grupos. O São Paulo vai perder para o Grêmio? Depois o São Paulo tem quatro jogos. Mas perde para o Grêmio e vai ficar com mais três partidas pela frente. Em três jogos, atenção, hein? Em três jogos, o São Paulo só pode fazer dois pontinhos, dois empates. Contra, olha só, cadê o São Paulo aqui, ó? Contra a Palmeiras, no Morumbi. Contra o Botafogo, já rebaixado no Rio. E contra o Flamengo, na última rodada, no Morumbi. O Flamengo, brigando pelo título, provavelmente, na última rodada, contra o São Paulo. Então, esse é o problema do Grêmio. Se o Grêmio fizer seis pontos, se o São Paulo fizer três pontos em um desses três jogos, se ganhar um dos três jogos aqui, certo? Ou empatar os três, o São Paulo ultrapassa o Grêmio. Por quê? Olha só, o Grêmio chegaria a 62 com duas vitórias. O São Paulo tem 59. Se o São Paulo vencer um desses três jogos ou empatar os três, de 59 vai a 62. Aqui, ó. Aqui é a 61 porque só pode fazer dois. Se fizer três, vai a 62 e, olha só, e 16 vitórias no mínimo. Vai estar na frente do Grêmio. Fluminense. Para que o Grêmio, com 62 pontos, garanta a vaga na fase de grupos da Libertadores, fique à frente. Portanto, termina o campeonato brasileiro. Grêmio à frente do Fluminense. Para que isso aconteça, o Flamengo só pode somar quatro pontos dos três jogos que vai disputar. O Flamengo tem agora Ceará e Santos, os dois jogos fora de casa. E Fortaleza com o Ceará, na Vila contra o Santos. Na última rodada, recebe o Fortaleza no Maracanã. Então, nesses três jogos, o Flamengo só pode somar quatro pontos. Certo? Um empate e uma vitória. Se o Fluminense vencer um dos três jogos e empatar os outros dois, já vai ultrapassar o Grêmio. Olha só. Se fizer quatro pontos, de 57 vai a 61. O Grêmio fica na frente. Agora, se o Fluminense fizer uma vitória e dois empates, ou então vencer dois desses três jogos, já ultrapassa o Grêmio na pontuação. Se fizer cinco aqui, vai a 62 e 17 vitórias. E se fizer duas vitórias, eles falam. Então, daí vai a 63. Então, por isso que eu considero que a pontuação de segurança para o Grêmio, nesses três jogos contra São Paulo e Atlético Paranaense na Arena, e o Bragantino e o Bragantino em Bragantino Paulista, seja... Pontuação de segurança, seja sete pontos. O Grêmio trabalha com seis. Eu trabalho com sete, por garantia. Então, São Paulo, Atlético Paranaense, dois jogos na Arena, Bragantino fora. São Paulo tem agora o Grêmio na Arena, depois recebe o Palmeiras no Morumbi, joga com já rebaixado o Botafogo no Rio, e na última rodada recebe o Flamengo no Morumbi, Vingão brigando pelo título. E o Fluminense tem Ceará e Santos fora de casa, e na última rodada recebe o Fortaleza lá no Maracanã. Responda a enquete. Está na comunidade lá. Quero saber, você, torcedor gremista, você acredita que o Grêmio vai ultrapassar, vai passar ou o Fluminense ou o São Paulo? Repito, não tem que passar os dois, é só um dos dois. Você acredita que o Grêmio possa passar o Fluminense ou o São Paulo e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores? Responda a comunidade lá, sim ou não. Aqui embaixo tem um link, pessoal. Tem um link do palpiteiros.net. Você acessa o link, entra no site, te inscreve no site lá, e a partir de inscritos já pode participar, pode palpitar dos jogos da dupla Grenal, concorrendo a camisetas oficiais do Grêmio e também do Internacional. Dá um joinha para o Paulinho, te inscreve no meu canal, toca o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho. Tchau, fui!